Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O Lucas Neto contou algo muito engraçado que aconteceu com ele. Antes de ver, deixa o like no vídeo se você gosta do Lucas. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Oi, olha só que coisa engraçada que aconteceu agora. Sempre que a gente vai lançar um filme, a gente tem um dinheiro destinado a campanhas publicitárias pra esse filme, pra divulgar o filme. E vira e mexe a gente divulga o filme de forma mídia offline, que significa buzzdoor, outdoor e por aí vai. E aí, nada digital. E aí, andando aqui, que eu tô de carro andando, encontrei uma mídia offline, um outdoor, divulgando o meu filme. Só que acabei de descobrir que a arte foi enviada errada. Olha ali. Aquele outdoor sou eu. E alguém colocou que é como se fosse meu aniversário. Vou mostrar uma foto pra vocês. Mas não é meu aniversário. O nome do filme que é meu aniversário. Porque no filme conta o dia do meu aniversário. Não era meu aniversário de verdade. Quem fez isso? Olha, imagina que em vários outdoors do Brasil inteiro, tá isso aqui, olha. Parabéns, Lucas Neto, pelo seu aniversário, dia 7 de junho. Nem é meu aniversário, 7 de junho. Meu aniversário é 8 de fevereiro. Morri. E aí, simplesmente, eu tô recebendo parabéns pelo outdoor do Rio de Janeiro aqui. Deve ter em São Paulo também. E em outras cidades também. Se você encontrar, me tira uma foto e me marca. Porque não é meu aniversário. Alguém errou a arte. E eu vou ter que ir atrás agora pra saber o que aconteceu. Deu muito errado. Ah, estagiário.